Pedro, você está disposto a prometer, diante de Deus e dessas testemunhas, fidelidade, amor, carinho, respeito, a aprici-la enquanto vocês vivos estiverem. Você persiste no propósito que sabemos que te trouxe aqui? Mesmo depois do que você ouviu do Gilberto, você está disposto a receber essa mulher que agora segura a mão com muita firmeza como sua legítima esposa? Se inscreva no canal. 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 Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar, tudo que sou, e Te render, glória, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Pode ficar tranquilo. Pedro, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Ganhou um presente de Deus. Isso está lá em Provérbios 18 e 22. Nós preparamos esse momento muito especial, com muito carinho, com muito amor. Senhor, hoje estou muito alegre, emocionado, porque estou cumprindo com o papel de pai, entregando para você, com o presente preparado pelo próprio Deus, joias, que são preciosas, e entre elas, a Priscila. Meu cisquinho, minha joia, ela sabe, a minha outra filha está ali. Cada filho tem o seu lugar no coração. Dando de presente para você, e Deus me, Deus é perfeito. O que que Ele faz? Ele me retribui com o presente, que é o Pedro como meu filho. Então, sendo assim, Pedro, cuide com muito amor, com muito carinho, desse presente que eu estou te entregando, que eu te entreguei ali na passarela. Porque essas são as cordas do meu coração. Filho, eu estou à disposição. Você tem um outro pai à sua disposição no que der e vier. E você continue com isso, meu filho. Papai continua papai. Até que a morte me leve. E eu te recebo com muita, muita felicidade, muita alegria no nosso coração. Você é a nossa princesa, né? Não desmerecendo a Marcela, mas você é a nossa princesa. Sim. Muito bem. Vale uma salva de palmas. O homem está pronto mesmo. Glória a Deus. Priscila, você está disposta a prometer diante de Deus e de todos presentes, de todas as testemunhas, a honrar este homem que agora segura a sua mão, estar ao lado dele como legítima esposa, entendendo que o Senhor Deus tem um papel para que você desempenhe ao lado dele, como adjuntora, como companheira. persiste no propósito que te trouxe aqui de se unir pelos laços do matrimônio com esse homem, o Pedro, o filho amado de Jesus. Entregar-se a ele como esposa. Sim. Para mim, esse é um dos momentos mais importantes da minha vida, mais feliz. eu quero dizer isso, que ela é muito especial, ela sabe tanto, e que eu amo muito ela. Eu só queria falar que a cada dia que passa, eu tenho mais certeza da escolha que eu fiz, e que eu te amo muito, e eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. como é, é assim, o noivo pode beijar. Eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.